Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 acluid em tudo tudo grosso que o desoot o desoot é que tudo amulico o do o desoot o desoot o desoot o desoot não é o desoot nunca o desoot o desoot o desoot o eu 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 Para que ahamud, eu estava começando com a léhore. Mas o que eu estava fazendo com a léhore, ele estava em léhore. Então, o Pai pereira, ele teve uma honra de honra, ele teve uma honra de honra e honra de honra. E tudo isso foi o seu bai. O meu irmão também tem uma coluna de coronaria, mas eles não têm uma situação de fazer. Obrigado.